O mercado dietético oferece um dos maiores potenciais em termos de comércio da Europa. A realidade é que mais de 50% de todos os europeus debatem-se com problemas de excesso de peso ou têm áreas problemáticas no corpo. Todos os anos, mais de 400 milhões de pessoas na Europa gastam um total de 200 bilhões de euros ao tentar perder peso, ser e aparentar ser mais saudável e ao tentar recuperar a forma, energia e prazer de viver. As soluções que já se experimentaram até agora, dietas complexas e programas de exercícios, que são muito caros por natureza, falharam por completo. Apenas 2% das pessoas que seguem essas rotas gozaram de um verdadeiro sucesso em chegar ao peso desejado e mantê-lo ao longo do tempo. A WellStars International, uma das empresas líderes na Europa em termos de exercício e beleza, tem agora o orgulho de apresentar o Bias Bodylifter, em conjunto com a nossa tecnologia de microsincronismo patenteada. Este é um conceito totalmente novo. Os resultados sensacionais que consegue obter estão a revolucionar e a conquistar todo o mercado de dietas. Olá, eu sou a Debra Chinizita. Eu faço muitas viagens internacionais na minha profissão e visito todo o tipo de países. Eu descobri o segredo por detrás da magreza das estrelas e celebridades. O Bias Bodylifter, da WellStars, significa que este segredo ficará agora disponível para si sob efeitos imediatos. O Bias Bodylifter e a tecnologia de multissincronismo patenteada realmente significam que todas as pessoas podem finalmente chegar ao seu peso-alvo dentro de apenas algumas semanas e eliminar as áreas problemáticas do seu corpo. O Bias Bodylifter foi desenvolvido especialmente pela WellStars e patenteado pela WellStars a nível internacional. As tecnologias que emprega foram clinicamente testadas. Um vasto número de estudos comprovou a sua eficácia única. O Bias Bodylifter usa a tecnologia de multissincronismo combinada para aplicar um processo de indução térmica nas células gordas do corpo e assim estimular a expulsão do tecido gordo em excesso. Isto permite que até os maiores depósitos de gordura sejam completamente erradicados e remover com eficácia as áreas problemáticas persistentes no estômago e nas pernas, como a suolite. Uma aplicação combinada dos programas especiais e os ingredientes únicos de lipolibertação complexos também fortalecem os tecidos e a pele. O resultado é um corpo elegante com contornos e pele jovem e firme. Bastam três aplicações de 20 minutos por semana para providenciar uma forma conveniente para todos chegarem ao peso ideal e silhueta de sonho, enquanto não fazem nada mais do que se sentar em frente da televisão. Um sistema de treino exaustivo e profissional está em vigor também para apoiar todos os parceiros Wellstar para a publicidade eficaz deste sistema. O plano de pagamentos próprio às prestações da Wellstar oferece uma oportunidade simples e conveniente para os clientes adquirirem o Bias Bodylifter por menos de 30 euros por mês. Os parceiros Wellstar irão em cada caso receber pagamentos de comissões não canceláveis imediatos de até 700 euros pelos seus clientes pessoais, enquanto que o plano de bônus lucrativo da Wellstar oferece comissões de até 65% em vendas de equipa. Os líderes que começarem agora mesmo também estarão habilitados a acordos de partilha de lucros altamente rentáveis que irão permitir uma participação exclusiva em todas as vendas da empresa. Na vida profissional, a diferença entre um sucesso moderado e especial é uma questão de timing. De momento, o timing não podia ser melhor. O Bias Bodylifter está prestes a trazer a mais importante revolução para o maior mercado da Europa. Tem a oportunidade de estar envolvido na parte inicial da promoção de um produto fantástico e inovador e que irá redefinir completamente o mercado dos produtos dietéticos. Saiba agora como se pode aliar com a Wellstar para participar neste mercado, criar rendimentos incríveis para si e alcançar a liberdade financeira total. Junte-se a nós agora e descubra um seu eu perfeito com a Wellstar e Bias. com a Wellstar e Bias. E aí com a Wellstar e Bias. E aí